Foi por conta dessa loucura de tesouro que a minha mãe sumiu. E você faz ideia de onde ela tá agora? Agora? E a pé de manhã vai rolar o fuzoê. Lê, conta a mão, aê, prepara pra mexer. E a pé de manhã vai rolar o fuzoê. E eu e você. E a pé de manhã vai rolar o fuzoê. Você assistiu a sua novela das sete, Fuzoê. Apresentado por Sadia. Seu dia pede sadia. Salve simpatia, seja qual for o seu dia. Seu dia pede sadia. Amor perfeito. Últimos capítulos. Um dos crimes de Gilda vem à tona. E ela pode se dar muito mal. Como é que você teve a coragem de fabricar um testamento falso do Leonel Gilda? Olha, eu não gostaria de estar na tua pele. Sabe qual é a pena que você pode amargar? Até cinco anos de reclusão. Fora a perda de todos os seus bens, é claro. Aquele desgraçado do Eric. O dia que abriu o bico. Ah, mas eu vou acabar com ele. Amanhã, amor perfeito. Em 10 segundos, assista ao Jornal Nacional com as principais notícias do Brasil e do mundo. Cartão de crédito, investimentos, seguros e muito mais. Nubank. N possibilidades de produtos.